No vídeo de hoje irei falar um pouco sobre as catacumbas de Paris, mas antes se inscreva no nosso canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo. As catacumbas de Paris servem de translado para os cadáveres e ossos de diferentes cemitérios da cidade. Isso aconteceu, quando no século XVIII, em 1786, esses corpos foram alvos de uma ação para combater as epidemias e doenças que assolavam a população. A propósito, é importante lembrar que o ossoário subterrâneo pertence a alguns setores do sistema de túneis. Esse sistema foi resultante da exploração das pedreiras do período romano. No entanto, esse ossoário foi organizado em 1785 por conta da reforma de cemitérios de Paris. Dessa forma, atualmente, as catacumbas de Paris formam uma rede de túneis. Basicamente, eles servem como cemitério para milhões de pessoas de diversas épocas diferentes. Ao todo, são mais de 300 quilômetros de túneis. Aliás, calcula-se que ali estejam abrigados mais de 6 milhões de corpos. Sendo assim, as catacumbas de Paris formam um labirinto subterrâneo no coração de Paris. As estradas vidas de ossos são estreitas e possuem paredes formadas por restos mortais de antigos moradores da região. Contudo, apesar do acesso às catacumbas de Paris ser permitido aos turistas e curiosos, somente uma pequena parte pode ser visitada. Acredita que as catacumbas de Paris já foram até tema de filme? Lançado em 2015, só above, as below, ou assim na terra como no inferno, em português, é um filme de terror que divide opiniões do público. Na história, um grupo de arqueólogos procura um tesouro perdido, explorando o labirinto de ossos das catacumbas de Paris. O problema é que essa jornada vai despertar os demônios pessoais de cada um. Tem coragem de assistir? Além dessas, existem muitas outras curiosidades sobre as catacumbas de Paris. Quanto mais você lê e procura, mais coisas loucas encontra. Acredite em mim, vê esse lugar não para de surpreender. Uma outra curiosidade é que em 2004 a polícia de Paris decidiu fazer um treinamento numa parte até então desconhecida das catacumbas de Paris, logo abaixo do Palais de Chailot no 16th arrondissement. Ao entrar no sistema de túneis, os policiais encontraram uma placa, local em construção, fechado ao público. Claro que os policiais seguiram em frente, movidos pelo dever e pela curiosidade de descobrir o que estava acontecendo ali, foi quando, no meio da escuridão dos túneis, o latido de muitos cachorros surgiu das profundezas dos túneis. Com a ajuda das lanternas, os policiais conseguiram encontrar o sistema de som conectado a um CD, e uma câmera ligada, registrando tudo. Seguindo pelos túneis, mais surpresas aterrorizantes. Os policiais encontraram uma caverna de 500 metros quadrados, onde um cinema completo e secreto, e foi montado. Tela grande, projetor, cadeiras e uma baita coleção de filmes, desde clássicos até filmes de suspense da época. Na sala ao lado, também havia um bar e um restaurante completamente montados. Como se já não fosse mistério suficiente, a polícia descobriu que no lugar ainda estavam funcionando três linhas de telefone e instalação profissional de energia. A polícia voltou ao lugar três dias depois, com técnicos de energia da Companhia Electricité de France, para tentar explicar como a energia estava funcionando perfeitamente lá embaixo. O problema é que os cabos já tinham sido cortados, tudo tinha desaparecido e eles só encontraram uma nota no chão, que dizia, vem e é xerxes pais, ou não tente nos encontraram em bom português. Essa história bizarra aconteceu em 2004, e até hoje o cinema misterioso das catacumbas de Paris segue sem explicação. Deixe seu like e se inscreva no nosso canal para receber em primeira mão todos nossos conteúdos, vídeos novos todas as terças e quintas às sete horas da noite, um abraço e até a próxima.